Deve sair em abril o resultado da primeira audiência realizada em Rio Preto do caso da mãe acusada de matar a filha de um ano e quatro meses. A gente falou muito sobre esse caso que foi registrado em março do ano passado. Bom, a Aline de Souza Silva, de 20 anos, chegou ao fórum escoltada. Ela veio da penitenciária de Tremembé, onde está aguardando o julgamento, viu? A jovem responde por homicídio doloso. Na audiência foram ouvidos a delegada que acompanhou o caso, o policial militar que esteve no local do crime e o primo da acusada que, inclusive, chegou a ser preso o suspeito de participar desse homicídio. A audiência durou mais ou menos aí duas horas, gente. O resultado só sai no mês que vem porque o pai da criança que mora em outra cidade ainda precisa prestar depoimento. O caso está em segredo de justiça. Os advogados da Aline alegam aí no processo que ela tem problemas mentais e aguardam os resultados dos exames para que isso seja realmente comprovado.